Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é de preparação de pele com jogo de luz e sombra Há muito tempo, muitas pessoas já tem pedido esse vídeo pra mim Eu tenho enrolado pra trazer, eu confesso Mas hoje eu trouxe pra vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Essa técnica eu uso mais pra noite, tá? Que é uma maquiagem mais pesada Então é uma preparação de pele, digamos, mais pra noite, tá bom? Então se você quer aprender a fazer essa pele com jogo de luz e sombra Você já sabe, é só continuar assistindo esse vídeo Bom gente, então vamos lá Eu começo sempre aplicando o corretivo mais claro que minha pele E aí eu faço esse triângulo meio louco, preencho ele Aplico na minha pálpebra móvel e fixa No topo do meu nariz e no centro da minha testa Aplico também no arco do cupido, no queixo e no cantinho da minha boca E abaixo de onde a gente vai fazer o contorno E pra fazer o contorno eu uso sempre um corretivo mais escuro que minha pele Nessa região E quando chega perto da maçã do rosto eu faço tipo um certo, gente Aplico também na testa e eu já vou aplicando meio que esfumando, tá gente? E agora eu ia esfumar mais essa parte branca Mas eu tinha esquecido que eu não tinha feito o contorno do nariz Então eu faço o contorno do nariz E depois eu esfumo essa parte branca com esse pincel Dando batidinhas e meio que arrastando E depois de esfumar, gente, com esse pincel Eu gosto também de esfumar com um pincel mais preciso Então eu uso esse daí E agora nós vamos aplicar o corretivo mais escuro Dar uma reforçada e já ir esfumando Nas mesmas áreas aonde a gente já havia aplicado o corretivo mais escuro Aí você fica um fantasma assim, mas eu juro que melhora Então eu uso a base Tem gente que não gosta de usar a base, gente Mas eu uso, aplico em todo o meu rosto E depois eu aplico o pó normal Tem gente que pula a etapa da base Agora eu aplico o pó com um pincelzinho gordinho de pó Depois eu aplico na área das olheiras com uma esponjinha Fazendo aquele mesmo triângulo que a gente fez com o corretivo E aí é hora de reforçar o contorno Eu uso esse pó que é o café da Dylos Em toda a região onde a gente tinha feito o contorno com o corretivo Agora pra fazer o contorno do meu nariz, gente Eu também uso um pó mais escuro que a minha pele Mas esse é mais claro que o café da Dylos Então eu gosto de usar ele Aplico um blush na maçã no meu rosto E sempre depois do blush Eu gosto de usar um iluminador E eu uso esse da Vult Que já tá até velhinho Ah, gente, eu não fiz o contorno da minha sobrancelha Porque nesse dia eu gravei um vídeo ensinando a fazer, tá bom? E assim fica a nossa pele Então, gente, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Essa minha preparação de pele Existem vários outros tipos E existem vários tipos de rosto Então existe vários tipos de contornos Dá uma pesquisadinha pra ver qual o seu tipo de rosto Qual o contorno que fica melhor pro seu rosto A técnica de botar a cor mais clara e a cor mais escura é a mesma Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei pra mim De se inscrever aqui no canal De deixar o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais Arroba Makeup Underline Stephanie é meu Instagram Facebook.com.br Rago Stephanie é a fanpage do canal Stephanie Rago 1 é meu Snapchat Arroba Stephanie Rago é o meu Twitter E por último o nosso blog Que é www.stefanihago.com.br Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau